Música boa, eu não sei quantos anos você tinha quando você conheceu o Jeito Moleque, que data foi, nem a sua idade, mas com certeza esse cara já era bem idoso. Senhoras e senhores, respeitem os mais velhos, no Tantan, Tio Alemão! Eu nunca amei assim, Tio Alemão, senhoras e senhores. Música Melhor a gente se entender, do que tiver que acontecer, que dessa vez, será pra sempre. Pra que brincar de se esconder, se o amor tocou eu e você, de um jeito assim, não tem tempo. Por que você não fica comigo, hein? Por que você não fica comigo? Eu fico! E deixo o meu amor se lembrar A solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer cumprir Joga a mão pra cima, pra lá e pra cá, passando a peixinha, fala! Nosso amor é tão lindo E você, longe de mim Eu nunca vi Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Vem cá me deixa Deixa eu te tocar E você, longe de mim Eu nunca vi Eu nunca vi Solta a voz Eu nunca vi Eu nunca vi assim